Vai ficando tudo ok de novo, atenção, partida por o sétimo par, o clássico Cidade de Porto Alegre. Neymar botou uma ponta, com corpo de vantagem, para na onda, correndo em segundo. Lá por fora, Solaia Tela, corre na terceira posição, Devils Bullitt, corre em quarto. Em quinto, por dentro, vai correndo a número um de batido, sendo forçada pela absoluta. Em último, corre a First Night, 800 para o disco. Neymar, um corpo de vantagem, segunda colocada, é Solaia Tela, em terceiro, corre na onda. A quarta colocação, vai correndo a absoluta. Em quinto, por dentro, a Batilde, passaram pela placa dos últimos 600 metros. E Neymar, número dois, mantém um corpo em meio de vantagem, contorna a curva e entra na pelada final. Clássico Cidade de Porto Alegre, Neymar comanda as ações, um corpo, dois corpos de vantagem. Na onda, lá por dentro, força a segunda, sobre Solaia Tela, Batilde, tenta engrenar da retaguarda. Neymar na ponta, um e dois corpos, lá por dentro, Batilde, cabeça torta, apanha na canhota e tenta uma aproximação. Na ponta, Neymar, boa folga, um e dois corpos, Absoluta, bem aberto, vai forçando a segunda posição. Na ponta, Neymar, Absoluta, vai passando para a segunda, em terceiro, lá por dentro, a Batilde, cruzam a faixa final. Vitória para Neymar, boa folga. Segunda colocação, Absoluta.